Doutor, eu tive o privilégio de estar na festa dos 50 anos do Armazém Paraíba e entrevistar o precursor de toda essa história, senhor João Codini, agora pra mim é uma honra também poder estar aqui com você, né? Queria que vocês falassem pra gente, 15 anos depois, de como é que é poder reunir essa turma toda, que faz parte também dessa família, que são os influencers e a equipe de mídia que ajuda também a elevar cada vez mais o nome dessa empresa que faz parte de Doutor, que é nordestina como nós também, mas é Brasil a cima de tudo. Olha, primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui, porque você aqui representa toda essa gente boa da sua região. Mais ainda, é poder ter a oportunidade de ter passado os 50 e chegar aos 65 anos nessa rede de varejo que conta histórias de muitos desafios, de grandes conquistas e de grandes vitórias. Não é à toa que é sucesso em todos os lugares. E o que nós estamos escrevendo aqui, no dia de hoje, celebrando 65 anos do Armazém Paraíba, é uma história muito bonita porque ela vai ser enaltecida por mais de 250 comunicadores de toda a região norte e nordeste do Brasil. É um momento de muita gratidão e é um momento de muito reconhecimento de que a gente caminha o rumo sério. E poder celebrar, e com muitas razões para celebrar os 65 anos do Paraíba, juntamente com cada um de vocês, nos traz uma alegria imensa. E poder compartilhar isso com vocês, que sempre fizeram do Paraíba uma das suas bandeiras, eu só tenho a dizer para vocês. Muito obrigado. Queremos estar na festa dos 100 anos. Obrigado aí pela atenção.